Um estudante morreu esta madrugada no Porto depois de ter saído de uma festa junto à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. A polícia judiciária investiga o caso. Os primeiros indícios apontavam que o jovem morreu por espancamento. Joel Rafael tinha 20 anos e morreu aqui após uma festa que decorreu no bar da Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. A morte ocorreu neste parque de estacionamento que serve a FEUP. O jovem ter-se-á envolvido numa discussão com quatro rapazes e terá sido espancado até à morte. O jovem era natural de Baião, mas não estudava nesta faculdade. Cabe-nos, enfim, lamentar o sucedido e transmitir as condolências à família. Nós sabemos apenas pela informação que temos da polícia que o estudante em causa não era da Faculdade de Engenharia nem da Universidade do Porto. Durante toda a manhã, a polícia judiciária esteve no local, onde fez perícias para recolher eventuais provas que levem à detenção dos suspeitos. O INEM foi alertado às 4h39 da madrugada. Joel estava já em paragem cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras do suporte básico de vida e do suporte avançado, mas morreu no Hospital de São João, que fica muito perto desta universidade. De acordo com a PSP, não foi utilizada qualquer arma. Em declarações à Lusa, Daniel Freitas, presidente da Federação Académica do Porto, condena o acontecimento e diz que a situação não pode passar em claro. A FEUP garante todo o apoio na investigação. Sabemos apenas que aparentemente não se trata de estudantes aqui da faculdade. Portanto, a ocorrência foi aqui, mas não seria gente aqui da faculdade. A FEUP Café é uma festa temática que tem lugar quinzenalmente às quintas-feiras e ontem à noite era dedicada ao Drummond Bice. Os alegados agressores escaparam no automóvel e ainda estão em fuga. A TV Record sabe que a PJ já inquiriu alguns dos jovens que estiveram nesta festa. A TV Record sabe que a PJ já está em fuga.